Olá, bem-vindos. É com muita satisfação que nós iniciamos os cursos de introdução às práticas integrativas na atenção básica. Esses cursos fazem parte das ofertas que o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde coloca à disposição dos trabalhadores da nossa atenção básica. A atenção básica, como todos vocês devem saber, é um lugar, é um espaço muito próximo da vida das pessoas, muito capilarizado, que lida com diferentes tipos de problemas, de necessidades, de demandas de saúde, que tem três grandes missões. Uma missão de acolher demanda espontânea que busca a atenção básica, que busca as unidades básicas de saúde. Uma missão de fazer cuidado continuado, de criar vínculo com as pessoas que são acompanhadas nos nossos serviços. E também uma missão de fazer ações coletivas, ações de promoção, ações de prevenção à saúde. É muito presente no nosso cotidiano na atenção básica uma dinâmica em que a gente lida com diferentes tipos de situações. Todos os dias os profissionais se defrontam com problemas, necessidades, desafios que o tempo inteiro nos convidam, nos pedem que a gente sempre esteja preocupado, sempre esteja buscando qualificar, aprimorar as nossas práticas. Nesse sentido, as práticas integrativas, elas aparecem com uma forma diferente de olhar o processo de adoecimento e com recursos que podem nos ajudar bastante. São práticas que, sem dúvida nenhuma, podem enriquecer bastante a nossa capacidade de cuidar na atenção básica. A expectativa, portanto, desse curso é que ele possa ajudar os que participarem deles a se sentirem mais preparados, se sentirem mais motivados a voltar para o seu cotidiano e implementar, lançar a mão daquelas ferramentas, daqueles aprendizados que esses cursos puderem oferecer para vocês. E que, dessa forma, a gente possa, de cada vez mais cuidar melhor, de maneira mais integral, mais abrangente, no nosso cotidiano. Uma boa sorte a todos vocês!